Novidades na loja de fábrica da Dorel. Esse é o tapete de atividade Baby Playmate da Safety First. Ele é educativo, dupla face, com motivos femininos e masculinos. Ele é macio, resistente e impermeável. Você pode utilizá-lo em diversos terrenos, seja no quarto, seja no campo, como seja na praia. Ele possui dois tamanhos para melhor atender as necessidades do seu filho. O tapete de atividades Baby Playmate da Safety First é indicado do nascimento até os 7 anos e meio. E o tapetinho de atividades Baby Playmate da Safety First você encontra na loja de fábrica da Dorel, que fica na BR-101, sentido Rio de Janeiro, 1,5 km após o Shopping Estrada. O programa de hoje está chegando ao fim e eu gostaria de mais uma vez pedir a sua participação. Corre lá no programatotalmentemãe.com, manda suas dúvidas, suas sugestões, ajude a gente a incrementar cada vez mais o nosso programa. Ou então, pode seguir a gente nas redes sociais também. Facebook, Instagram, pode mandar direct ou mensagem por lá também, tá bom? Ó, fica ligadinho que na próxima semana tem muito mais. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho